Olá, povo! Bora fazer um vestidinho desse pra Barbie, que é super fácil, rapidinho de fazer. Você faz assim nos Aestrais. E pra quem não me conhece, eu sou a Ana Paula e eu tenho uma loja de roupas e acessórios pra boneca. Então, vamos fazer esse vestido? Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Bom, o vestidinho, ele você vai precisar de um tecido. Ele tem 16 cm de comprimento, então, 2 cm você vai deixar pra fazer a parte do elástico, por 14 dobrado, tá? Esse dobrado. Eu tô usando tricoline, mas aquele outro eu fiz de cetim. E nós vamos precisar de uma tirinha pra fazer o cinto dela, que ele tem 18 por 3,5. E um desse coisinha aqui, que é de alça de sutiã, né? Então, vamos lá, por onde nós vamos começar. Ela vai virar aqui, ó, os 2 cm. Vamos fazer assim, tá? E aí, a gente vai fazer uma barrinha aqui, ó. Tá? Vamos virar aqui, posicionar aqui, deixar todo mundo igualzinho aqui e vamos passar uma costura. Ligar a máquina também é bom. Ficolinha é bom pra quem tá começando, então, tem sido mais fácil de costurar, tá, gente? Então, o cetim é meio complicadinho. Não precisa dar retrocesso, que depois nós vamos virar. E aqui, a gente vai passar uma beiradinha aqui de costura pra ele ficar o babadinho depois, tá? E aqui, a gente vai fazer a barrinha normal. Então, a parte de cima, ele ficou assim, ó. Tá? E a barrinha eu fiz assim, tá? Eu fiz no zigue-zague pra não ficar muito grosseiro. Agora, a gente vai passar um elástico aqui, nesse acabamentinho aqui que a gente fez, tá? Você vem aqui. E nós vamos passar ele aqui assim, ó. Pra franzir a parte de cima. Esse elástico que eu tô usando é número 8, tá? E nós vamos até o final. Ó, passei o elástico, tá? Aí, ele ficou assim. E aí, a gente vai pegar e nós vamos dobrar ele aqui e vamos passar uma costurinha reta e um zigue-zague aqui. É bem simples esse vestido. Costurei, ele ficou assim. Aí, é só desvirar. Parece uma saia comprida, né, gente? Hum! Ó, aí, ele ficou assim. Tá? Pode fazer de várias cores também, daí dá um charme diferente. Bom, aí, você vai ser reserva. O vestido está pronto, né? Agora, nós vamos fazer essa parte aqui. Nós vamos fazer um viazinho. Assim. Dobrou, dobrou, foi e costura, tá? E aí, ele ficou assim. E aqui, eu passei um zigue-zague só pra não ficar muito grosseiro. Aí, a gente vem aqui, ó. Com esse coisinho aqui da alça de sutiã. Aí, vira aqui, vira aqui. Coloca ele assim. E passa uma costurinha aqui. E assim ficou o cintinho. Agora, vamos ver como é que vai ficar na boneca. Esse aqui é bom porque dá pra você fazer tanto pra essa magricelinha, pra aquela. E eu acredito que serve até na Barbie Curve. Ó. Coloca assim. Aí, ajeita aqui assim. Ficou estranho, ficou. Mas aí, a gente vem com o cinto, que é o que vai dar o charme. Coloca aqui. Coloca aqui. E tá pronto o vestidinho. Viu? Super rápido, baixo os braços aqui. E esse é o resultado. Super facinho de fazer, ó. Dá pra você fazer no cetim ou nesse tecido aqui. Gostou? Já curta, comenta e compartilha o molde. Vai ficar disponível pra vocês. Beijo! Tchau. 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 Obrigado.